É um ano que até aqui é especial, é um ano que nós conseguimos ser bicampeões do mundo. Estamos na final do Campeonato Paulista, na semifinal da Liga até aqui. E uma equipe que em 4, 5 anos de existência já ganhou tudo o que podia ganhar. E pessoalmente falando, é um ano bem atípico para mim, é o ano que eu vou parar de jogar, é o ano que eu venho sofrendo muito com dores. Eu estou aqui jogando, só quem está comigo no dia a dia sabe o sacrifício que eu estou fazendo. A dor no pé é muito forte, desde o Mundial de Clubes eu só jogo, eu tento me recuperar, tirar um pouquinho a dor para jogar, injeções. Com essa dor no pé, veio as dores nas costas também, me atacou uma hérnia de disco. Então realmente eu estou contando os dias aí para acabar, mas também querendo mais coisas. Eu viajei aqui 16 horas de ônibus para estar aqui, são coisas que eu fiz a minha carreira inteira, mas que tudo agora é um pouquinho mais sofrível. Mas espero que tudo possa valer a pena. Eu sou um privilegiado primeiro de estar aqui com 41 anos com história para contar. A gente sabe que o jogador tem prazo de validade, eu tentei prolongar o meu ao máximo, essas dores chegaram no momento já que eu estava pensando em parar de jogar. Mas fica uma história para trás, e essa história, são de 20 anos com a seleção brasileira, sempre do mesmo nível. Então você pega essa molecada de 25, desde que eles têm 5 anos eu já estava na seleção, os de 30, quando tinham 10 anos eu já estava na seleção. Então eu consegui pegar todas as gerações, e todos eles que jogam futsal, que foram para o campo, o Neymar mesmo, eu dei uma entrevista agora recente, antes do amistoso da seleção, e isso para mim é uma responsabilidade grande. Porque o falcão, o ídolo, é o produto final. Mas fora isso tem o dia a dia, a logística, a viagem, comercial, pessoal, profissional, treinar, viajar. Então ninguém acompanha isso, e tem uma hora que isso cansa, e eu estou no meu limite disso. Então eu tenho que preservar algumas coisas, escolher outras, e eu acredito que ser essa referência para esses atletas, eu acredito que passa também pelo meu dia a dia, de ter cheio onde eu cheguei. Nada cai de mão beijada, tudo que o pessoal vê do falcão na televisão é apenas o produto final, mas por trás disso tem muita luta, muita dedicação, porque nenhum atleta esconde, engana o seu corpo. Por isso que tem atletas que param com 33, 34, 35, e eu consegui chegar a 41 anos no alto rendimento, sendo campeão do mundo recentemente, e quem sabe não possa acabar com pelo menos um dos dois títulos disputados agora no final do ano. Isso, jogar na periferia em São Paulo, meu pai também me colocou para jogar, meu pai era muito conhecido na Varza em São Paulo, e com 13 para 14 anos meu pai que me colocava, porque na época tinha o primeiro quadro e o segundo quadro, o segundo quadro era o mais fraco, o primeiro quadro era o principal jogo. E com 13 para 14 anos meu pai me colocava para jogar no segundo quadro, só que eu joguei 5, 6 partidas e eu fazia muita diferença. E a Varza de São Paulo era muito boa, mas com 13, 14 anos eu fazia muita diferença. E com 14 para 15 meu pai já me pôs no primeiro quadro, nos torneios, nos festivais que tinha em São Paulo, e jogava muito na favela adversária contra a favela que eu morava perto, com os amigos, e aquilo era pressão. E eu gostava, e eu com 14, 15 anos vou quebrar sua perna, que moleque abusado, e isso me incentivava para fazer mais. E quando eu chego no lado profissional, com televisão, com o árbitro, com tudo certinho, então isso me deu o diferencial da minha carreira, que foi me divertir. Pô, vai me impressionar aqui? Eu jogava na favela com 14, 15 anos e não tinha pressão, então eu acredito que o meu estilo de jogo, eu devo muito ao meu pai ter me colocado para jogar com 13, 14 anos nesse tipo de ambiente, que era um ambiente gostoso, ser na favela ou não, não é desmerecimento, pelo contrário, eu tenho muito mais saudade daquele momento do que às vezes do lado profissional, que aquilo era o raiz, era a verdade, eu tenho morro de vontade de voltar a jogar esses jogos, tenho o maior respeito por isso, das pessoas que jogam por amor total, e aquilo para mim fez grande diferença na minha vida profissional. Então eu acredito que ter jogado na periferia de São Paulo desde os meus 13 anos, meu pai ter me colocado ali, fez muita diferença na minha carreira. A responsabilidade de ser o Falcão é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou em um esporte, isso eu não estou sendo egocêntrico, eu estou falando uma realidade que me preocupa também. Quando você fala do futebol, você fala de muitos nomes em muitos momentos iguais, nos mesmos momentos, então na época do Cacá você vai falar 10 nomes, na época do Ronaldinho Gaúcho você vai falar 10 nomes, 10 por baixo. E no vôlei a mesma coisa, geração de ouro, depois veio a outra, depois veio a outra, e no futsal nesses 20 anos, eu acredito que 6, 7 anos, o Manuel Tobias, eu cheguei, o Manuel Tobias parou e eu continuei. Quando o Manuel Tobias, o Choco estava, tinha o Vander, tinha o Douglas, tinha o Jackson, e teve essa transição. Então gerações e gerações tem transições em todos os esportes. E no futsal eu acredito que nos últimos 15 anos aí não teve essa evolução. Para mim, Falcão é muito bom, de lado imagem, de hoje muitas campanhas que eu faço publicitárias, é de ser o número um do esporte. E para mim, Falcão é bom, mas para o esporte não, porque eu estou parando. Então teria que ter essa mudança de direcionamento, como teve nas outras gerações, em todos os esportes. Então eu acho que para o futsal é preocupante, porque a referência de uma seleção brasileira, de captar patrocínio, de vender o esporte, do cara sentar num domingo de manhã para assistir especificamente aquele atleta com aquela seleção, então isso preocupa bastante. Eu vejo bons jogadores aparecendo, uma série de grandes jogadores aparecendo, e quando começam a se destacar, vão embora. E quando vão embora, aquele jogador, o Bateria, por exemplo, estava no nome e foi embora. Ah, pô, o Bateria não está na seleção. Na outra convocação, pô, cadê o Bateria? Na terceira, pô, tinha um menino que era muito bom, como é que era o nome dele? Na quarta, já não lembram mais. O futsal precisa de novos ídolos. Eu converso muito com o Lino, com o Marcel, o Marcel já está indo embora para a Espanha agora, claro que é uma decisão dos meninos e tem que ser respeitado. O Lino parece que vai ficar até o Mundial, quem sabe com essa minha parada ele não possa ser esse menino que vai começar a chamar a atenção do público, vão gravar o nome dele, o número da camisa dele, vai trazer marcas para ele, para o futsal. Então, eu acredito que ele ficando para ver como é que vai ser até o Mundial nessa minha parada com a ficada dele, pode ser que ele seja essa grande esperança de imagem para o esporte. O meu encontro com o presidente foi de mais um brasileiro que sonha com um país melhor. Eu sempre tive a oportunidade de morar fora do Brasil e nunca quis. Eu tenho a oportunidade de parar de jogar agora e morar fora e não quero. Eu amo o meu país, gosto do meu país. Foi o presidente que eu votei e também aposto todas as fichas nele, como qualquer brasileiro. E meu encontro com ele não tem ligação nenhuma política, nem tenho intenção, pelo menos nesse momento, e está envolvido com política, apenas eu tenho um contato com o filho dele, mais do que ele, agora com ele também, que abriu, estava no Rio de Janeiro e abriu esse contato para que eu fosse, pô, visitar o presidente do Brasil nunca é ruim, mas a minha visão política, o interesse político é totalmente zero. Não, não, conversamos num geral, perguntei do esporte, ele falou que quer ver a relação com os Estados Unidos, que é junto com a educação, embora, claro, os Estados Unidos tenham uma estrutura muito melhor para que isso aconteça, mas não tem interesse político nenhum. Então eu acredito que são números que são inquestionáveis, são 258 jogos com 401 gols. Até comparando com os grandes ídolos do esporte, o Manuel Tobias, que foi um monstro, eu acho que são 134 gols a mais, ele tem 267, é muita diferença. Então, como eu falei, eu consegui transformar tudo em títulos, todos os Grand Prix que o Brasil ganhou eu estive, todas as Copas Américas que o Brasil ganhou eu estive, dois campeonatos mundiais, são quase 30 títulos com a seleção brasileira, e uma notoriedade mundial, né? Hoje a internet me aproxima de tudo, então se você juntar todos os jogadores de futsal, não vai dar o número de seguidores que eu tenho nas redes sociais, então isso mostra a amplitude que o Falcão chegou. Pô, fui fazer um evento no Líbano com o Ryan Giggs, com o Maldini, com o Skouzo, fui lá de pequenininho, pô, chegou lá no Líbano, o aeroporto lotado, ah, vou ficar aqui, né? E era para mim, cara, sabe? No ginásio, no jogo, na Indonésia, na Malásia, quando perguntam de qualquer jogador de futebol e colocam o meu nome, meu nome sempre é o mais votado, então isso me deixa muito feliz. É, eu sou o único atleta que jogou todas as ligas, né? E tenho nove títulos por cinco equipes diferentes, na principal liga do mundo, não adianta comparar, você pode comparar com organização, você pode comparar com calendário, mas como é que você tem uma liga que não se repete o mesmo finalista desde 2006, que você não consegue apontar que vai ser o finalista? Hoje, com todo o respeito à Espanha, respeito, acho uma baita liga, mas qualquer um aposta os dois finalistas de três equipes, e não tem erro, e sempre as finais são melhores de cinco, dificilmente a melhor equipe vai ficar fora. Nossa, aqui, quantas vezes a melhor equipe no papel ficou de fora, porque são dois jogos. Se você fez a lição de casa 10x0 e perdeu de 1x0 fora, a prorrogação, o cara acerta um chute e acabou o campeonato. Então é uma liga de muitas surpresas, e eu acredito que ter nove títulos por cinco equipes diferentes, sendo cinco consecutivas em quatro equipes diferentes, eu acho que são números que não são alcançados. Então em 2010 eu ganhei com o Jaraguá, 2011 com o Santos, 2012 e 13 com o Orlândia, que nunca tinha chegado em uma final, e 2014 com o Sorocaba, sendo que Santos e Sorocaba foi no primeiro ano de projeto. Então eu acredito que esses dados são incomparáveis e jamais vão, eu posso afirmar que jamais ou dificilmente vai ser alcançado. Então você ganhar uma liga brasileira representa muito mais do que ganhar qualquer outra liga. Então aí, uma semifinal onde das quatro equipes, três nunca foram campeões ou nunca chegaram na final. Acho que o Atlântico chegou na final, o Marechal chegou numa final, o Pato nunca chegou e nós já chegamos também. Então tem apenas um campeão de quatro semifinalistas. Então quem ganha a liga brasileira realmente tem que comemorar muito, porque tem que suar muito para ser campeão. Então, o futsal olímpico já não depende mais do futsal ou nunca dependeu, né? Tanto o futsal quanto o beatsoccer tem o problema ou a solução, não sei exatamente, de serem esportes FIFA. Então quem comanda o futsal e o beatsoccer é a FIFA. E nós temos o azar das Olimpíadas serem no mesmo ano da Copa do Mundo de Futsal. Claro que o principal produto da FIFA é o futebol de campo, que são de quatro em quatro anos. Mas nesse meio tempo, tem o futebol feminino, tem o beatsoccer, tem o futsal. E a FIFA liberar o futsal para ser olímpico, meio que mataria a Copa do Mundo. Já seria uma Copa do Mundo antes da Real Copa do Mundo. Então você jogaria as Olimpíadas em julho, para jogar uma Copa do Mundo em setembro ou outubro. Então a FIFA em si não acha interessante. Então claro que todo mundo quer o futsal olímpico, é uma meta minha sim, só que ninguém se reúne para ir atrás. É isso? Vem cá FIFA. Pô, vamos jogar o futsal um ano para frente ou um ano para trás. Vamos abrir para ser olímpico, o que precisa? Ah, preciso que vá ao sub-20 com três jogadores acima da idade. Não, não tem como, não quero. Porque as pessoas simplesmente falam, o futsal não é olímpico. Mas não é porque não tem condições. É porque é um esporte que a FIFA é detendora do esporte, assim como o beatsoccer. Ah, até subir a escada é olímpico, mas que não tem ninguém por trás. Então simplesmente se é a Olimpíada, o COIPE pega. Então o futsal depende de uma reunião, de uma reavaliação de calendário, para que aí sim não concorra com a Olimpíada, para que aí sim a FIFA ache interessante abrir mão do futsal ser olímpico. Então não é simplesmente futsal não é olímpico. Só que a Rússia fala, a Espanha fala, a Itália fala, o Brasil fala. Mas nas Copas do Mundo eu nunca vi ninguém se reunir para, vem cá, vamos reunir, o que a gente vai fazer? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, mas ninguém se reúne. Então esse eu quero, eu quero, eu quero só vai passando e ninguém faz nada. Então é uma intenção minha sim, reunir aí os últimos capitães aí das principais seleções do mundo, junto com os seus presidentes e a gente tentar fazer um desenho para que o futsal seja olímpico. É difícil, mas é fácil. Você entrar num bom senso que seja bom para todo mundo e aí sim o futsal ter a sua Copa do Mundo e também ser um esporte olímpico. Eu tenho muitos fãs no Brasil e no mundo que tem tatuagens minhas, ou autógrafo, ou meu nome. Mas o mais especial é o Ricardinho, o português, que é o atual melhor jogador do mundo. É um cara que é da mesma época que eu, que joga a mesma época, sim, jogamos contra ele, claro, tem 7, 8 anos mais novo. Que é do mesmo esporte que se enfrenta, eu acredito que não tenha isso em nenhum esporte no mundo. Por exemplo, jogar um Brasil e Itália e o italiano jogar contra o Ronaldinho Gaúcho, tem uma tatuagem do Ronaldinho Gaúcho. Eu acredito que isso não exista. Então é mais um dado bacana de eu ter no esporte, assim também como o Irã, quando me jogou para cima. Pô, era uma Copa do Mundo, oitavas de final, uma das principais seleções do mundo, tinha acabado de eliminar o Brasil. Já nos enfrentamos várias vezes. Eu não consigo enxergar algum esporte que tenha acontecido isso. Claro, você vai jogar contra o Haiti, Ilha Salomão, é normal. O pessoal se inspira na gente, sonha em ter oportunidade de estar com a gente. E isso para mim vale muito. Aí você tem o Ricardinho que já nos enfrentamos algumas vezes e saber que o cara hoje é o melhor do mundo, que se inspira em você e tem uma tatuagem com o seu nome. Então, como eu falei, os meus troféus vão enferrujar, vão envelhecer, as medalhas vão enferrujar, vão envelhecer. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de imagem do Irã, esse tipo de tatuagem do Ricardinho, isso não tem preço, cara. Isso daí é moldurar, colocar na minha sala de troféus, vai ter essas duas fotos, porque para mim realmente é o maior reconhecimento que pode ter. O Enzo, o Luíde, minha mãe, meus irmãos, meus tios, eu acho que a família nunca está preparada, porque é um orgulho para eles. Eles fizeram parte da minha vida, meus filhos cresceram, eu já na seleção brasileira. O Enzo está seguindo os seus próprios caminhos, o Enzo hoje está no Desportivo Brasil, no Sub-17, já está morando lá, está tendo a sua própria vida. Que legal que ele tem tudo em mãos e resolveu ir lá morar, eu acredito que isso tenha muito a ver com a criação e para ele vai ser muito importante como homem, independente se ele vai ser jogador ou não. O Luíde já vai mais pelo lado de querer ser veterinário, mas eles entendem. Eu acredito que eu fui amaciando todos de saber que acaba. E o quanto foi diferente para mim chegar aos 41, quantos jogadores da minha geração, no Brasil ou fora, pararam com 37, 38, com muitas dores, muitas lesões, ou que o corpo já não ia, ou que o rendimento caiu. E eu cheguei com 41 anos, cara. E agora, três meses atrás, sendo campeão do mundo de clubes e com duas competições em aberto ainda. Então, eu sou um privilegiado, sempre coloquei isso para eles e eu acredito que todos eles entendem. Realmente, eles sabem que eu mereço descansar e chegou o momento.